5 mil trabalhadores entraram na justiça assim que foram demitidos pelo consórcio FN3, que construiu boa parte da unidade de fertilizantes nitrogenados em Três Lagoas. Depois de cerca de quatro anos, a empresa resolveu fazer um acordo. Vai pagar 150 milhões de reais de indenizações trabalhistas referentes a 1.200 processos. Na média, cada trabalhador vai receber 30 mil reais. A liberação desses acordos começa a ser feita a partir, acredito, dessa semana já. Vão ser feitos por alvaraz e o juiz vai emitir as ordens de pagamento para os advogados e os empregados. A oficialização do acordo teve até a presença do ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Cláudio Brandão. Este será um acordo que reunirá todos os processos em andamento relacionados ao empreendimento aqui na fábrica de fertilizantes. E esperamos que seja, de fato, um marco decisivo na semana, tanto que estou aqui hoje para homologar, participar dessa solenidade e homologação. E será um marco na história não somente do TRT do Mato Grosso do Sul, mas também do Brasil inteiro. Este mega acordo serviu de chamariz para a abertura da Semana Nacional de Conciliação. Até a próxima sexta-feira, o objetivo é finalizar a maior quantidade possível de processos. No Estado, 27 mil processos tramitam na Justiça Trabalhista. Durante essa semana, os juízes e todas as varas do trabalho, eles estão empreendendo grandes esforços de selecionar, buscar, chamar trabalhadores, chamar empresários para que venham, compareçam ao Justiça do Trabalho e realizem a conciliação. Porque nós entendemos que o objetivo maior da Justiça do Trabalho é a conciliação e com isso a gente pacifica tanto a categoria de empregadores como de empregados. Então, vamos lá.